A energia do olho gordo pode ser poderosa e destrutiva, drenando tudo o que há de bom em nossa vida. Se sentimos que essa força está esgotando nossa energia, atrapalhando nossos planos e fechando as portas para o sucesso, é hora então de buscar a proteção da Grande Senhora Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas. Com a sua força e poder, ela pode quebrar as correntes dessas influências negativas e afastar de nós todo o mal. Agora é o momento de nos unirmos em oração para proteger nossas vidas e as nossas bênçãos. Irmãos e irmãs de fé, nós sabemos que essas energias destrutivas se manifestam de formas silenciosas e insidiosas. Muitas vezes elas vêm de onde menos esperamos e seus efeitos podem ser devastadores. Projetos que antes caminhavam bem começam a desandar. Relações harmoniosas se tornam turbulentas e a sensação de um peso espiritual se instala. Mas para cada mal há uma solução e hoje com a proteção da Grande Senhora Rainha das Sete Encruzilhadas vamos afastar essas forças que podem estar rondando nossas vidas. Vamos juntos clamar pela força desta Grande Pombagira que é poderosa e implacável na defesa daqueles que a invocam com fé. Se também sentimos essa pressão, já podemos deixar nosso pedido de proteção nos comentários, se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo, compartilhando também para que mais pessoas possam se unir a essa corrente de fé. Essas energias negativas são traiçoeiras, mas podem causar estragos profundos. Elas secam as nossas bênçãos, enfraquecem nossas energias e bloqueiam nossos caminhos. Vamos refletir agora sobre como podemos nos proteger dessas forças danosas com a ajuda da poderosa Rainha das Sete Encruzilhadas. Ela é a nossa guardiã que pode nos proteger de todo mal. Essas forças muitas vezes vêm disfarçadas, espreitando e esperando o momento certo para atacar. O olho gordo, como muitos chamam, podem atingir nossas finanças, nossos relacionamentos e até a nossa saúde, tirando a vitalidade e o brilho que antes irradiávamos. Mas existe uma solução forte para combater essa energia. Rainha das Sete Encruzilhadas. Uma guardiã feroz que protege os seus filhos e filhas das influências malignas, afastando aqueles que desejam o mal. A força dessa rainha é temida por quem deseja o mal. Ela sabe lidar com essas energias destrutivas, devolvendo toda essa negatividade para quem a enviou. Com ela ao nosso lado podemos seguir em paz, sabendo que nada pode nos atingir enquanto estivermos sob sua proteção. As forças negativas podem tentar nos alcançar, mas Rainha das Sete Encruzilhadas coloca um escudo invisível ao nosso redor, quebrando qualquer intenção maliciosa. E quando sentimos que tudo está desmoronando, que o brilho de nossa vida está sendo sugado por essas energias negativas, é hora de buscar esta ajuda espiritual. Rainha das Sete Encruzilhadas tem o poder de limpar nosso campo energético, proteger nossos lares e afastar pessoas com mais intenções. Ela age com rapidez e precisão, cortando qualquer mal pela raiz e impedindo que essa energia continue drenando nossas vidas. Essas influências não só afetam nossos projetos, mas também fazem questionar nosso valor. Elas mexem com nosso emocional, nos enfraquecem espiritualmente e fisicamente. E com a ajuda de Rainha das Sete Encruzilhadas podemos restaurar nossa força e autoconfiança, pois ela nos ensina a confiar em nosso poder e a não nos deixarmos abater por aqueles que querem ver nossa derrota. Ela devolve nossa vitalidade e nos protege de todos os males que tentam nos atingir. Se estamos enfrentando esse tipo de mal, seja no trabalho, em nossos projetos pessoais ou em nossas relações, é hora de entregar nossas preocupações a esta Grande Rainha. Ela vai quebrar as correntes do olho gordo, protegendo nossas conquistas e garantir que continuemos avançando sem interferências. Sua energia limpa e destrutiva contra todo o mal e é isso que precisamos para nos mantermos fortes e protegidos. Irmão e irmã, escreva agora nos comentários, Rainha das Sete Encruzilhadas, nos proteja de forças negativas. Esse simples gesto já é um ato de fé e de entrega. Deixe sua intenção de proteção e vamos juntos nos fortalecer. Rainha das Sete Encruzilhadas, ouve a todos que a invocam com sinceridade. Ela está aqui para nos guardar de todos os males que rondam nossa vida. E lembre-se, meu irmão e minha irmã, a fé na Rainha das Sete Encruzilhadas transforma toda a maldade em nada. Confie na sua proteção, confie na sua força. Vamos juntos, com fé, vencer as energias negativas que tentam nos atingir. Com esta Grande Rainha não há espaço para o mal. Então vamos agora juntos clamar a Poderosa Rainha das Sete Encruzilhadas. Esta oração tem o poder de quebrar qualquer mal, olho gordo e energia negativa, pois ela foi inspirada na força desta Grande Senhora das Encruzilhadas. Abra seu coração e prepare-se, pois a nossa querida Rainha está aqui para nos proteger e afastar tudo o que é ruim. Vamos juntos pedir a intercessão desta Grande Força. Rainha das Sete Encruzilhadas, poderosa guardiã, eu clamo por ti neste momento. Com tua força, afasta toda a inveja que me cerca. Que tu possas quebrar o olho gordo que tenta secar minhas bênçãos, liberar minha vida de toda a energia negativa e me proteger contra aqueles que me desejam o mal. Rainha, com teu poder, devolve todo o mal àqueles que o enviam. Que nenhuma intenção maliciosa consiga me atingir. Que o meu caminho seja iluminado e protegido. Que minhas conquistas sejam guardadas pela tua força e que a inveja nunca tenha poder sobre mim. Rainha das Sete Encruzilhadas, com tua sabedoria, vida, corta as correntes invisíveis que tentam me prender. Afastai de mim as energias ruins. Guarda minha casa e minha vida e coloca ao meu redor um escudo de proteção. Eu entrego em tuas mãos todos os meus medos. E te peço que, com tua força, destrua qualquer maldição. Protege minhas relações, meus projetos e minha saúde e que o fluxo da prosperidade continue a correr em minha vida e que toda a inveja seja destruída pela tua presença. Rainha das Sete Encruzilhadas, protetor e guia, eu te agradeço por estar comigo em todos os momentos. Com tua força abre os caminhos para a paz e o sucesso e me leva para além de qualquer bloqueio. Saravá, Rainha das Sete Encruzilhadas, que a tua proteção seja sempre comigo. Que as portas da felicidade e da prosperidade estejam sempre abertas. Assim será com a tua força e com a minha fé para todo sempre. Que Rainha das Sete Encruzilhadas continue protegendo você contra todas as formas de inveja e olho gordo. Se você sentiu a força dessa oração, deixa o seu pedido de orações nos comentários e compartilha esse vídeo com quem você ama para que todos possam se beneficiar dessa proteção poderosa. Temos muitas outras orações no canal, então não deixe de se inscrever para fortalecer essa corrente de fé. Saravá a todos e que a Rainha das Sete Encruzilhadas esteja com todos nós hoje e sempre. Que assim seja e que assim será.